Ficou tudo manchado, mas não tem... Ferrou! Meu Deus, agora que eu me toquei! Pera, não, vai dar tudo certo. Sabe o que é que eu me toquei? Que desse lado agora eu vou passar a base. E aí desse aqui eu vou passar o corretivo. E aí tá tudo assim, cheio de brilho. Vocês estão preparadas pro vídeo de hoje? Tá muito legal! É uma ideia maluca aqui que eu tive. E eu peguei até uma washi tape que eu vou dividir o meu rosto no meio. E aí assim, eu vou passar a sequência normal de maquiagem. Só que cada passo de um lado, entendeu? Então vamos supor, eu vou passar primer desse lado e a base desse. Corretivo desse, contorno desse. Não vou poder passar as duas coisas no mesmo lado, entendeu? É claro! E aí depois vocês vão votar aqui qual lado ficou melhor, combinado? Mas ó, já clica no gostei porque você não tá clicando, miga. Ó, vamos colocar uma meta de likes aqui. Porque se esse vídeo não bater 35 mil likes, eu não apareço mais aqui no canal. Tô brincando, eu vou aparecer, claro né? Eu não sou louca. Mas clica, miga, vai ó, não custa nada, seu dedo não vai cair, tá? Então eu vou te dar dois segundos pra você clicar aqui, é o máximo que você precisa. Um, dois... Bora lá pro vídeo então! Seguinte, eu tenho uma fitinha e eu vou colocar, deixa eu pegar meu espelhinho. Eu peguei uma fitinha bem fininha. Eu poderia traçar um risco, né? Tipo com um lápis preto também. Mas eu acho que assim fica mais divertido. Prontinho! Olha que linda, linda! Então olha só, desse lado eu vou começar passando um primer. Esse daqui é aquele da Farsali, que dá um efeito blur. E a gente vai passar só desse lado. É uma make dividida. E aí o outro lado vai ficar cagado, por quê? Porque ele não vai fechar os poros, né? Já começa assim. Maravilhoso! Desse lado eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um iluminador em gel, que normalmente eu gosto de passar antes da base, tá? Esse daqui é um novo que eu comprei da Too Faced, que se chama You Are So Jelly. Primeira vez que eu uso esse, eu vou pegar o produto que ficou aqui na tampa e eu vou passar aqui, ó. Vou deixar o meu rosto todo iluminado desse lado. Ai, que cheiro gostoso! Ai, que delícia! Bom, a gente vai ter uma diferença aqui de uma pele mais glow e de uma outra pele mais mate. Ficou tudo manchado, mas não tem... Ferrou! Meu Deus, agora que eu me toquei! Pera, não. Vai dar tudo certo. Sabe o que é que eu me toquei? Que desse lado agora eu vou passar a base. E aí desse aqui eu vou passar o corretivo. E aí tá tudo assim, cheio de brilho. Não, na minha cabeça eu ia passar a base por cima. Bom, agora, desse lado então, vai ser a base. Eu vou usar essa daqui da Milani. É uma base bem baratinha que eu comprei numa farmácia lá nos Estados Unidos. Pra quem tiver interesse, a minha cor é... Nossa, é a 00 Light Natural. Nem é tão clara assim pra ser 00. Base aplicada. E agora do outro lado a gente vai passar a sequência que é o corretivo. Tô ferrada porque eu escolhi usar um corretivo que eu nunca usei. Que é esse daqui da Milani também. Da mesma marca da base. Também bem baratinho. Ó, a embalagem dele, como que ele é? Ele é assim. E tem tipo uma esponjinha aqui na ponta. Não sei se eu gostei desse aplicador. Ele fica... Se eu faço assim, ó. Ele dá... Ele fica as marquinhas da bolinha que tem aqui no meio, ó. Onde sai o produto. Então eu vou ser obrigada a dar batidinhas com o dedo. E eu vou ser obrigada a passar corretivo na cara inteira. Pelo menos ele não é aquele corretivo super grosso, sabe? Vai ficar uma pele bem iluminada. Não sei o que que eu tô usando o meu dedo pra espalhar. Sendo que eu poderia usar uma esponjinha, né? Muito mais fácil. Olha, eu tive sorte. Porque poderia ser um corretivo muito ruim. E aí ia cagar ainda mais esse lado. Mas deu certo. Ficou uma pele mais clara desse lado. Porque, né? O corretivo normalmente é um pouquinho mais claro do que a base. Bom, vai ter só um lado que eu vou poder passar o pó. Que é o próximo. Que é esse aqui. Então vamos lá, né? Vou pegar esse pó aqui da Maybelline. Que eu amo demais. Ele já tá até parecendo o fundinho. A cor que eu uso é 110 porcelane. Porcelane. E aí eu vou passar o pó aqui desse lado. Ó, aproveita e já deixa aqui embaixo nos comentários. Qual que você acha que vai dar mais certo? Lado 1 ou lado 2? Vamos lá. Agora nesse lado eu vou fazer o contorno em pó. Pro contorno eu vou usar esse Butter Bronzer. Que também é um produtinho de farmácia lá da gringa. Bem baratinho. E que tá fazendo o maior sucesso. Se eu vou poder fazer o contorno... Não, vai ser engraçado depois, no final, quando eu tirar essa fita, né? Vai tá tipo um meinho aqui sem nada de maquiagem. Bom, aqui... Nossa, esse contorno é muito, muito lindo. Ele tem um cheirinho gostoso também. Ó, deu certo. Ficou um pouco forte, mas fazer o quê? Não posso mais esfumar com o pó. Aí eu vou passar só um tiquinho aqui na testa. Que eu gosto de passar, mas eu não me emociono muito aqui na testa. E aqui no nariz. Bom, acho que deu, hein? Agora, pro blush. O blush eu vou usar um da Kiko. Kiko Milano. É esse daqui, ó. Acho que é o 03. Acho que na Kiko é por número, né? Esse daqui é o 03. Ele é mais um tom de coral. De pêssego, na verdade. E aí o blush a gente só vai poder passar desse lado. Ai, meu Deus. Eu tô em dúvida de qual lado eu tô gostando mais. Ó, ficou fofinho com o blush. Já que não tem contorno, eu trago o blush um pouco mais aqui pra orelha. Vamos lá. O próximo passo, o que que é? A sobrancelha eu faço, né? Ah, eu só vou poder fazer a sobrancelha desse lado. Então vamos lá. Eu vou usar esse lápis pra sobrancelha da Dylos, que eu adoro. Tem até uma sobrancelha minha aqui. Ele tem esse aplicador, ó, em um formato diferente, que é muito legal. Bom, eu passei o lápis. Nossa, ele é muito prático, muito fácil de passar. E aí agora eu só vou pentear um pouquinho a sobrancelha. E o próximo passo já é a sombra, gente. Eu peguei essa paletinha da NYX, que eu também comprei, e nunca usei. Então a sombra eu só vou poder passar nesse olho aqui, ó. Vou usar, então, esse coralzinho aqui, mais neon. E eu vou marcar o côncavo com ele. Depois, em seguida, eu vou pegar esse rosa de baixo. E eu vou passar por cima, no côncavo também. Vou misturar esse rosa com esse daqui do cantinho, que tem um tiquinho de glitter. Tipo assim, é bem pouquinho mesmo. Novamente, esse laranjinha. Eu vou passar aqui em tudo. E agora, com um pincel bem fininho, eu vou pegar esse turquesa. E eu vou concentrar o turquesa aqui no cantinho interno. Ficou esquisito, né? É que eu gosto muito dessa combinação de rosa com turquesa. E aí, eu pensei que pode ficar bonito, né? Na make também. Aqui embaixo, acho que eu vou passar o roxo. Esse roxo aqui, ó. Bem escuro. Eu vou passar aqui embaixo. Uma make bem coloridona. Aí, o que eu faria? Depois disso, eu pegaria uma sombra em glitter pra passar aqui no meio, pra deixar um pouco mais clarinho. Mas, como já é outro produto, então a gente tem que passar no outro olho. Então, eu vou usar essa sombra em glitter, sombra líquida da Tarte, dessa linha Rainforest of the Sea, que é uma linha da Tarte, ó. Tem essa paleta inspirada na floresta do oceano, do mar, enfim. Nunca usei, vamos ver como é. Essa paletinha da NYX eu gostei bastante. Eu acho que se usar um fixador de sombras ou um potencializador de sombras antes, fica ainda mais bonita, com as sombras ainda mais intensas. Aqui. Vai ficar esquisito usar só ela, né? Mas, enfim. Eu gostei da sombra, mas ela só adiciona brilho, ela não adiciona muita cor. Eu achei que ela fosse mais rosada mesmo. Gente, vocês estão gostando desse vídeo? Tá ficando bem inusitado, né? Vai comentando suas apostas, lado 1 ou lado 2. Comenta aqui embaixo. O próximo passo, então, o próximo produto que eu usaria normalmente, seria um delineador. Então, eu vou usar esse delineador em caneta. Esse aqui é da Benefit, que se chama Roller Liner, acho que é isso. E aí, eu vou passar desse lado aqui, né? Nossa, que caneta boa. É a primeira vez que eu uso. Adorei. Olha, essa caneta delineadora já começou a falhar aqui no cantinho interno, ó. Não tá pegando. Bem na hora que eu preciso da pontinha mesmo. Acho que voltou. Que poder, olha! Gostei, gostei. Mas, ainda assim, não é o meu delineador em caneta favorito. Porque ele deu umas falhadinhas. Fiquei preocupada, assim, levemente preocupada. De tipo assim, vai dar ruim. Bom, agora o próximo passo seria a máscara de cílios. E a gente vai passar desse lado aqui, tá? Então, hoje eu vou usar a Big & Impact da Avon. A linha Mark deles. Eu já usei a Big & Impact, mas não dessa embalagem. Dessa embalagem vai ser a primeira vez que eu usei. Eu acho que por dentro continua igual. E era uma máscara que eu gostava muito. Passe aí, galera! Passa direito aqui, mãe. Aqui, ó. Nesse aqui. Tá passando errado, é aqui, ó. Ô, meu, qual lado você gosta mais? O lado um ou o lado dois? Aquele de lá, mãe. Aquele de lá. Passa aqui, mãe. Nesse aqui. Oi, cara. Oi. Mãe. Oi. Se bem, me te consolar. Quer passar também, mãe? Não, já tenho. Já tenho? Já. Tô calando teu ombro, te dando apoio. Cara, ela é muito fofa. Ah, é, vai ser a coisa mais linda desse mundo. Ai, mas sai, deixa eu entrar aí no lugar. Uau! Olha o efeito dessa máscara. Tô chocada. Amei. Bom, agora deixa eu pensar qual que seria o próximo passo. O iluminador. Eita, que vai dar certinho o iluminador desse lado. Ferrou, gente. Agora quero saber qual lado vocês gostam mais. O iluminador que eu escolhi pra usar hoje é esse daqui das Vilãs, da Disney, da Colourpop. Esse daqui é da Malévola. Ó, ele é bem bom demais. E aí eu vou passar desse lado aqui, que tá tudo muito mate, muito apagadinho, entendeu? Olha! Nossa, que lindo! No nariz. Vou passar só aqui de um lado, né? No nariz. Que eu gosto de passar iluminador aqui na pontinha. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer também com o iluminador. É assim, ó. Pegar um pincel de sombra mais fofinho. E passar aqui em cima, ó. Prontinho! E agora, o batom. Bom, então desse lado aqui eu vou passar um batom da Revlon. Um batom líquido mate. O nome da cor se chama 630 Seduction. Eu acho que é isso. Seduction. E aí, às vezes, depois que eu passo o batom, eu gosto de passar um pouquinho de gloss por cima. Então, nesse outro lado eu vou passar só o gloss. E aí eu vou passar esse daqui da Kylie Jenner. Que normalmente é gloss assim, que eu gosto de passar depois. Um gloss mais transparente, com um pouquinho de brilho. Esse aqui, o nome se chama Always Shining. Gloss, gloss mesmo. Só um brilhozinho. E agora, no final de tudo, a gente ainda pode passar mais um produto, que é o fixador de maquiagem. Então eu só vou passar desse lado aqui. E eu vou usar esse daqui da Eudora Glam, que tá até lacrado. Eu nunca usei. E agora, comenta aqui embaixo, se você tivesse que usar uma dessas makes, qual você usaria? O lado 1 ou o lado 2? Eu fico muito em dúvida. Eu jurava que eu ia escolher o lado 2, que é esse aqui com a sombra. Mas, depois de pronto, eu acho que eu prefiro esse lado mais iluminado, mais leve, uma make make mais leve, do que esse. Não sei se é porque eu não gostei tanto das sombras. Vamos tirar essa fita pra ver como que fica? Ai, meus cabelinhos! Ai, grudou real. Olha isso, ficou repartido real no meio. Esse lado aqui e no nariz é o mais engraçado de todos. Mas eu acho que assim você consegue ter uma visão melhor, né? Pra você que tava em dúvida, agora tirei a fita pra você ficar com uma visão melhor. Lado 1 ou lado 2? Comenta aqui e me conta o que você achou desse vídeo, beleza? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!